Fidify, se você entrou nesse vídeo e quer saber mais sobre este aplicativo, olha, eu vou contar aqui a minha experiência, eu vou te pedir pra não reparar o barulho aí que os vizinhos, né, ficam fazendo barulho e eu queria gravar um vídeo pra vocês falando, contando a minha experiência com o Fidify. Então fica comigo até o final aqui do vídeo, que é um vídeo curto, tá, que eu vou fazer e vou dizer pra vocês que eu já tinha testado vários aplicativos, tá, mas o que eu consegui realmente sacar foi o Fidify. Só que assim, eu tenho visto vídeos aí que diz que tu vai enriquecer com esse aplicativo e eu sinto te dizer que isso não é verdade, tá. Agora, se tu quer um aplicativo que vai te dar aí uma renda extra, eu vou te explicar como funciona, como eu fiz aí, quanto eu faturei e aí tu toma a melhor decisão, vê se vai funcionar, valer a pena pra vocês, porque pagando ele tá, tá. Bom, ah, antes de continuar, eu deixei o que eu adquiri, o aplicativo, abaixo aqui dessa descrição e no primeiro comentário fixado, pois aí tem muitos sites divulgando nome parecido ou até o mesmo nome e não é esse aqui que paga, tá. Então o Fidify, o que funciona, realmente eu deixei pra vocês abaixo e no primeiro comentário, mas eu quero explicar pra vocês que sim, eu trabalho fora e por mais aí que eu tente atingir as minhas metas, tudo tá muito caro, sempre falta algo que vai ficar pra trás, algo não, mais de uma coisa, né, essa é a verdade. Então eu procuro aplicativos e tal, só que eu nunca tive sucesso, já tive alguns assim que deu centavo, sabe, que só perdi tempo e aí me indicaram o Fidify e pra minha surpresa, tá, eu consegui fazer o saque e aí como é que eu fiz? Muita gente pergunta, tá, mas que tipo de aplicativo? É um aplicativo que você faz mini tarefas, que você dá nota, as empresas pagam, né, vou dar um exemplo, a Shopee, a Shein, eles querem opiniões sobre os lançamentos de look, o lançamento até de joia, de relógio, não importa o que for, eles querem a opinião das pessoas, porque quanto mais se sabe o que as pessoas querem comprar, mais se vende, mais se ganha dinheiro. Então eu consegui conhecer aí o aplicativo, mas confesso que eu fiquei com o pé bem atrás, tá, como outras vezes, assim, né, aí o bom é que não importa o modelo de celular que tu tenha, não importa se é antigo, se é novo, não importa se é Android, só é esse e funciona pra todos os celulares. Outra coisa, é, coloca o seu melhor e-mail, confira os seus dados se tá certinho, porque vai entrar rapidamente pra você ali, claro que você vai ter que fazer alguma coisa, eu já vi também vídeo dizer que vai trabalhar sozinho, tu já vai fazer saque, isso não existe, né, imagina se caísse do céu, mas também, por outro lado, eu não fiquei tantas horas quanto eu imaginei, eu ia pro trabalho, ou voltava, ou almoçava, quando dava, eu ia lá e dava as notas, tá, fazia alguma tarefa que tinha ali pra mim, e olha, pessoal, em torno de 28, 29 dias, eu saquei 983,51 reais, pra mim, eu achei um belo valor, tá, porque eu não me esforcei tanto assim e pagou, consegui pagar várias coisas atrasadas, então, se pra você faz sentido, eu deixo o site oficial abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado.